O episódio desse mês é sobre as assinaturas do contrato de financiamento. Para nós da BPO8 esse dia é muito especial, pois é o momento em que podemos conhecer a história de cada um de vocês e ver de perto a realização de um grande sonho. A conquista de seu lar. Eu moro com meus pais, ela mora com os pais dela, é o primeiro imóvel da gente. Uma amiga me apresentou, ela comprou um apartamento aqui mesmo, conseguiu aqui e aí ela me deu a dica. Graças a Deus aqui deu tudo certinho, hoje estou assinando o contrato aí, foi liberado pela Caixa, está tudo encaminhando certinho mesmo. BPO8 na minha vida, ela está me ajudando a realizar um sonho do meu primeiro imóvel. Hoje estou aqui na reta final e feliz a vida. Aquele negócio quadro dos sonhos, eu colocava foto de apartamento na minha mesa do trabalho para a gente trabalhar e se motivar. Eu tenho um amigo que comprou no Via Nações, então eu já conheço o empreendimento da BP8 e aí surgiu aqui. Eu moro aqui num bairro próximo e vi com uma boa oportunidade de estar comprando aqui no Pinho Osasca. Moro aqui na região desde que nasci, né? Eu estou aqui há 20 anos, então a minha dica é não ter medo de tentar. Se programem, façam planos, mas não deixem de correr atrás daquilo que você quer. As primeiras assinaturas aconteceram nos dias 26 e 27 de junho, no estande do Pinho Osasco e foram um sucesso. Além dos mais de 100 clientes que conquistaram seu BP8, estiveram presentes nossos parceiros, que trabalham ao nosso lado na missão de dar acesso à primeira moradia, o cartório, a Credimóveis e a Caixa Econômica Federal. A BP8 organiza esse evento para que os clientes tenham toda a facilidade e não precisem se deslocar até o cartório e nem até a agência para abrir a conta. Aqui é possível resolver tudo no mesmo dia em um só lugar. E aí a gente veio com a cara e com a coragem. A nossa entrada foi R$3.000,00. Então a gente falou assim, ah, estamos aqui, vamos tentar. E a gente está se organizando bastante e está tudo bem, né? Está funcionando, está no sortinho. Ah, é, no começo ficou um pouco de receio mesmo, né? Achava que era difícil, na verdade, adquirir um apartamento e tal. Mas não, a Caixa, ela financia uma boa parte, então isso acaba dando sua bolsa, né? Tendo um propósito seu, eu acho assim, vai para cima, enfrenta, porque juntar dinheiro é um pouco difícil, né? E aqui eles ajudam bastante nisso daí, entendeu? Não precisa ser uma entrada grande, então você com uma pequena entrada, você acaba entrando em um acordo e realiza um sonho, né? Eu acho que primeiro você tem que ir, é que às vezes a gente tem um receio, ah, mas o valor é muito alto, talvez ela não consiga. Então você tem que ir para ver, né, o que a imobiliária oferece, mas não é tão complicado quanto a gente achava. Então acho que vai ser bem bacana, né? Foi um desafio, acho que para mim e para ela também. Eles foram muito claros comigo, me explicaram detalhe por detalhe, tudo que eu perguntava, eles me explicaram e a parte... E eles, a gente foi fazendo cálculo, cálculo, até caber dentro do meu orçamento, até eu conseguir, foi tudo bem explicado, bem transparente. E eu entrei pelo programa do Casa Verde e Amarela, consegui um subsídio, que foi o que me auxiliou. Junto com a explicação do meu pai e do pessoal que acompanhou todo esse processo, tanto da construtora quanto da Caixa, foi bem esclarecedor e eles deram todo o suporte aí para que isso acontecesse. Mais do que contratos de financiamentos aprovados, aqui na BP8 enxergamos projeto de vida se concretizando. Isso nos deixa muito felizes e a certeza de que nosso trabalho vale a pena. A melhor forma de agradecer e homenagear os futuros moradores do Pinho Osasco é compartilhar a gratidão e a alegria de seus futuros vizinhos. O condomínio é muito completo, né? Tem tudo. E aí eu já fiquei imaginando minha filha, que hoje ela tem três anos. E aí eu fiquei imaginando como que ia ser ela com brinquedoteca, piscina, bosque, que eu achei muito diferencial. Então eu pensei em tudo, né, que vai ter, para minha filha ter o portinho dela, cheio de espaço do decorado bom. Foi para achar a primeira vista, né amor? Foi, tá bom, vamos, vamos marcar um dia para ela, né? Ela olhou assim, nossa, olha o que a gente pensava, tem espaço, dá para fazer isso e aquilo, gostamos e no dia já foi. Esquece todos os outros, vamos ver com isso aqui. O local é ótimo, né, tem acesso a tudo, próximo de tudo, mercado, Rodoanel, né, banco. E, que nem eu falei, aqui próximo dos meus familiares, né? A área de lazer é muito boa também. Por mais difícil que pareça que seja, eu acho que a gente tem que encarar e nunca desistir do sonho. Sempre foi um sonho nosso e a gente tendo a oportunidade de realizar e concretizar é uma grande vitória mesmo. Só agradecer a Deus mesmo e a oportunidade que eu estou tendo aqui de realizar o meu apartamento. Eu acho que é perseverar e a pessoa consegue, com certeza, a realização de um sonho. Vamos para a evolução da obra do mês. Aqui na fase 1, terminamos a demolição de rocha, que implicava tanto na torre 1 como na torre 2. E na torre 3, estamos dando continuidade nos tubulões de fundação. E na fase 2, estamos dando continuidade à demolição de rocha. Confira os gráficos gerais da obra. Gostou? Compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo episódio. Gostou? 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 Gostou?